Olá a todos, meu nome é Renato Nunes, eu sou advogado de empresas e eu gostaria de convidar a todos para participarem do evento a respeito de responsabilidade tributária e trabalhista de administradores que vai ocorrer no próximo dia 18, a partir das 9 horas. Esse é um evento que tem tudo para ser muito interessante, esse é um tema que está sempre na ordem do dia. É um assunto que está aí na ordem do dia, que afeta diretamente a rotina dos administradores. Os esclarecimentos e a nossa conversa do próximo dia 18 vão contribuir com uma melhora nas práticas para prevenir as responsabilidades e deixar os administradores mais tranquilos para exercerem as suas funções. Então, muito bem, aguardo a todos vocês no próximo dia 18 e tenho certeza que a gente vai ter um encontro muito produtivo.